Fala pessoal, beleza? Sabadão, dia de aprender eletrônica. Afinal, Marlon, que dia não é dia de aprender eletrônica, não é mesmo? Pois é, realmente, todo dia é dia de aprender eletrônica. Você já ouviu falar no que é fonte de corrente constante? Talvez você já tenha ouvido falar em fonte de tensão constante. Mas e de corrente constante? Você sabe como que ela funciona? Você sabe citar uma aplicação prática para ela, muito útil no dia a dia? Qual é a forma correta de ligar um LED? E se eu for pegar os LEDs e ligar em conjuntos, em grupos? O correto é em série ou em paralelo? Tudo isso nós veremos no vídeo de hoje e um pouquinho mais ainda. Queria agradecer a parceria de sempre do pessoal aí do canal, o pessoal que contribui lá no Apoia-se, o pessoal que está comprando as CNC's. Muito obrigado, pois são vocês que cliquem em gostei e compartilhem o vídeo também que mantêm esse canal de pé. Não se esqueçam que componentes é no Baú da Eletrônica e o link está aqui embaixo na descrição. E se bora para o vídeo. Primeiramente vamos começar pegando a nossa fonte já conhecida, a fonte de tensão constante. Então vamos digitar aqui, voltage source. E aqui nós podemos encontrar a nossa fonte. Então vamos pegar ela aqui. Eu já adicionei, já deixei adicionado. Vamos colocar ela aqui. Então esse é o símbolo da nossa fonte de tensão constante. E como que ela funciona? As características dessa fonte são que ela consegue fornecer uma diferença de potencial V, ou seja, uma tensão entre seus terminais constante. Ou seja, nunca muda. Considerando essa fonte ideal, ela vai conseguir fornecer corrente infinita, pois a resistência dela é zero. Então você pode ligar desde um simples LED nessa fonte ideal até um mega motor de, sei lá, 400 mil cavalos, que ela vai dar conta de fornecer toda a corrente necessária. Por exemplo, nossa fonte fosse de 12 volts. Então vamos colocar aqui. E agora vamos colocar um resistor em série com ela de 12 ohms. A corrente que vai circular aqui é 1 ampere, obviamente, pela lei de ohms. Corrente é igual à tensão dividido pela resistência. Vamos por um indicador de corrente aqui. Vocês podem ver que a corrente é igual a 1 ampere. Então olha só que legal. A tensão permanece constante e a corrente varia de acordo com a carga. Se eu pegar agora esse resistor e baixar para 6 ohms, a corrente, óbvio, vai ser agora 2 amperes. Então ela está adequando a corrente mantendo a tensão constante de acordo com a carga novamente. Amar, mas e a fonte de corrente constante? Olha, galera, a fonte de tensão constante não mantém a tensão constante e ajusta a corrente de acordo com a carga? A fonte de corrente constante é justamente o oposto. Ela mantém a corrente constante e ajusta a tensão de acordo com a carga. Olha só que legal. Existem fontes de corrente e fontes de tensão. Se sua fonte do laboratório for um pouco mais avançadinha, não precisa ser muito, tá? Porque praticamente todas vêm com um modo de operar em corrente constante. Para pegarmos a fonte de corrente constante aqui no Proteus, basta digitar aqui, ó, current source. E este daqui é o símbolo da nossa fonte de corrente constante. Eu vou por aqui a nossa fonte de corrente constante e vamos ligá-la no nosso circuito. Vocês estão vendo que ela vem a opção de pôr a corrente aqui? Mas e a tensão, Mar? É aí que tá, galera. Você não escolhe a tensão. Ela vai ajustar a tensão de forma que permita passar no nosso circuito, independentemente da carga, 1A. Então eu vou dar um play aqui. E nós temos a corrente de 1A. Se eu mudar o resistor da carga, vamos dobrar 12 Ohms. Não importa, vai passar 1A. E a tensão em cima dela? Vamos ver a tensão, então. A tensão vai mudando, ó. Por exemplo, pra ter 1A com um resistor de 12 Ohms, ela tem que colocar 12V no nosso circuito. Se eu colocar um resistor aqui de 6R, ela teve que pôr metade da tensão. E se eu colocar um resistor alto, por exemplo, se eu colocar aqui 1K, ela vai ter que pôr 1.000V pra que em um resistor de 1K dê 1A. É claro que esse resistor vai ter que ser de alta potência. Então basicamente é isso, galera. Confunde muita gente. O pessoal pensa pra que utilizar. Tem muitas aplicações. Mas é basicamente isso. E para alimentar LEDs na indústria automotiva ou na indústria residencial, vocês podem perceber que todo mundo utiliza uma fonte de corrente constante. Mas por que utilizar uma fonte de corrente constante pra alimentar LEDs e não uma fonte de tensão constante? Porque o LED, pra ter uma vida longa e fornecer o máximo de brilho, ele tem que estar trabalhando numa corrente ideal. Então utilizando uma fonte de corrente constante, você garante que independentemente da tensão de entrada variar, claro que tem um limite de variação, a corrente no LED não vai ser alterada graças a fonte de corrente constante. Outra vantagem de se utilizar a fonte de corrente constante pra alimentar os LEDs é que você tem um range, você tem uma margem pra ligar LEDs. Então fabricantes gostam muito de utilizar ela também por causa disso. Eles tem uma lâmpada lá de 10 watts e tem uma lâmpada de 15 watts. Na de 10 watts tem 10 LEDs, na de 15 watts tem 15 LEDs. Com uma fonte de corrente constante, utilizando o LED com a mesma corrente, basta ele só adicionar os LEDs em série e não precisa fabricar outra fonte. Pois a fonte ajustará a tensão para aquela sequência de LEDs em série que consumirá maior tensão, mantendo a mesma corrente. Deixa eu explicar melhor aqui. Vamos supor que nossa carga não seja mais resistores. Um LED azul de alto brilho, por exemplo, ele é alimentado numa corrente de no máximo 30 mA. Então vamos considerar 25 mA aqui em 3 volts. Vamos dar uma olhadinha aqui com uma fonte de tensão constante, ligando um LED azul em 3 volts pra ver o quanto que o Proteus considera de corrente. Ligando ele em 3 volts, a programação do LED no Proteus pra simulação tá consumindo 0,26 mA. Então nós vamos tratar como se o LED em 3 volts consumisse 26 mA pra fazer os nossos dimensionamentos aqui. Então nós precisamos, para ligar esse LED, uma corrente de 26 mA. Então vamos colocar aqui. Logo, galera, a fonte vai ajustar a tensão para manter em cima do LED 26 mA, o que será próximo de 3 volts. Então nós colocamos 26 mA e pra fazer essa corrente circular dentro do LED, a fonte liberou 2,28 volts. Então imagine que você é um fabricante de lâmpadas e vende duas lâmpadas. A primeira com um LED e a outra com o dobro da potência, ou seja, com dois LEDs. Você quer fabricar somente uma fonte porque você não quer gastar dinheiro com um projeto, ter todas as despesas e a dor de cabeça de ter mais de uma fonte rodando dentro da sua fábrica. Então o que você faz? Cria uma fonte de corrente constante, aí você determina a corrente que o LED consome. Logo, você só precisa adicionar em série que a fonte se ajusta ao tomar. Aqui nós estamos considerando que nossa fonte de corrente constante vai conseguir fornecer tensão infinita. Então se eu ligar algo que precisa de 1 milhão de volts, ela vai fornecer. Mas na prática, nós temos limites, né? Nós não temos tensão infinita. Mas é só manter a tensão de alimentação maior que a tensão dos LEDs, considerando as perdas. Então aqui eu vou adicionar mais um LED e vocês vão ver que vai funcionar tranquilamente, pois a fonte vai se ajustar. Então agora ela praticamente dobrou a tensão e a corrente que continua circulando é 26 miliamperes. Eu poderia aqui adicionar vários LEDs, tendo em vista que nossa fonte consegue fornecer a tensão infinita. Qual seria a tensão de alimentação que eu precisaria para alimentar de forma satisfatória esses quatro LEDs? Vocês viram que cada um vai consumir de 2,28 a 3 volts ali. Então nós temos, vamos considerar a máxima, 3, 6, 12 volts aqui, né? Então sua tensão de alimentação na prática seria de 12 volts. Lá, consegue ligar todos os LEDs mantendo a mesma corrente. Entendido então o que é fonte de corrente constante e por que ela é uma ótima pressão para LEDs? Ah, principalmente no ramo automotivo, galera. Por quê? Porque a tensão do carro varia muito. Na carga ela sobe, né? Quando o alternador está carregando. Quando está parado ela muda. Desce para 12, a bateria descarrega dependendo da situação. Tem picos. Então usar uma fonte de corrente constante para alimentar seus LEDs é garantia de máxima iluminação e durabilidade. Então, Marlon, mas como que eu posso projetar uma fonte para mim poder ligar meus LEDs aqui barata e simples? Utilizando o nosso clássico LM317, galera. O nosso regulador de tensão 317. Ué, Marlon, mas ele é um regulador de tensão. O que tem a ver com corrente? Nós podemos adaptá-lo para funcionar no modo de corrente constante. Ele não é feito para isso. Porém, no próprio datasheet, nós temos uma indicação de que ele pode servir como um carregador de baterias de ácido chumbo. Ou seja, funcionar como uma fonte de corrente constante. Inclusive, o pessoal utiliza realmente isso. Os dois carregadores de bateria de ácido chumbo que eu tenho aqui, utilizam o LM317 para limitar a corrente. Então, bora lá. Esse daqui é o circuito clássico, claro que sem os capacitores, para montar um regulador de tensão com LM317, um circuito regulador de tensão variável. Nós temos, então, o LM317 e o resistor. E uma fonte alimentada com 28 volts. O LM317 pode ser alimentado com, no máximo, 37 volts. Vou dar um play na simulação. Nós podemos observar que a saída dele está em 17,6 volts. E a tensão que entra aqui no ajuste é de 16,3. Conforme eu mexo o potenciômetro de ajuste, ele vai de 1,25 até a tensão máxima. Vocês podem perceber que, quando eu coloco ele na tensão máxima, ele não dá os 28 volts da entrada. Por quê? Porque o próprio regulador consome aproximadamente 2, 3 volts e tem que desconsiderar as percas do nosso circuito. Basicamente, nós temos o pino de entrada, o de ajuste e o de saída. Conforme você viu, conforme a tensão no ajuste, ele vai regular a tensão na saída. Mas como que nós podemos transformar ele para uma fonte de corrente constante? Fazendo isso daqui, galera. Olha só que show. Basta adicionar um resistor que vai manter uma diferença de tensão de 1,5 entre a saída e o ajuste. Por que 1,25? Por que essa tensão? Reparem. Está vendo esse medidor que eu adicionei aqui? Ele mede a tensão sobre o resistor R6. Conforme eu vario a tensão aqui no ajuste, percebam que a diferença de tensão entre a saída e o ajuste, que é justamente a tensão em cima de R6, ela é constante. Esse 1,25 volts é o valor de tensão de referência que o regulador usa para poder saber o quanto tem na saída, para poder ajustar certinho de acordo com a tensão que você coloca no ajuste. Então, utilizando um resistor em série na saída, nós temos uma fonte de corrente constante. Ah, mas como que eu faço para calcular esse resistor? Como que esse circuito funciona? Bom, vamos supor que você vai projetar o circuito. Você quer projetar a sua fonte de corrente constante para fornecer 26 miliampéres, pois você quer alimentar um LED que consuma essa corrente. Neste circuito, quem vai determinar a corrente a ser regulada aqui, automaticamente, é o resistor R1 aqui. No caso, ele está como R5, porque eu usei mais resistores aqui no Proteus. É esse resistor que vai determinar a corrente que circulará. E para calcular ele, nesse circuito aqui tem uma fórmula básica. Essa daqui é a fórmula básica. A corrente de saída do nosso circuito vai ser igual a 1,25 dividido por RS, que seria esse nosso resistor aqui. 1,25 porque é a queda de tensão que você quer em cima desse resistor para manter a tensão de referência do LM317, para que ele possa ajustar a saída de acordo com a carga. Essa daqui é praticamente a mesma fórmula, a diferença é que aqui está em evidência a resistência. Então, você quer projetar a sua fonte e quer calcular o resistor para pôr aqui, de forma que obtenha 26 miliampéres na saída. Nós temos que, então, o resistor RS vai ser igual a 1,25 dividido por 26 miliampéres. Então, nós temos aqui 1,25 dividido por 0,026 amperes, que representa 26 miliampéres. Precisamos de um resistor de 48 ohms. Então, eu coloquei um resistor de 48 ohms aqui e pronto. Ele já começa a funcionar perfeitamente, mantendo a corrente que nós calculamos. Se eu quiser adicionar vários LEDs, também dá. A fonte vai ligar todos, mantendo a mesma corrente para todo mundo e aumentando a tensão para fazer isso. Vamos pôr uma fonte aqui na saída para você poder observar a tensão. A tensão é de aproximadamente 6,83 volts, com 28 de entrada. Nesse caso aqui, vale ressaltar que a tensão de alimentação vai ter que ser a tensão de saída, ou seja, que nós temos 3 volts para cada LED, mais a queda em cima do resistor, ou seja, 1,25 volts, mais 3 volts, que consta no datasheet do LM317 como queda de tensão no componente. Então, nós temos aqui 7 volts, vamos arredondar. 7 volts é a tensão da saída desses LEDs, mais 1,25, pegar a calculadora para ficar fácil. 7 mais 1,25 de tensão no resistor e mais 3 volts de queda no regulador. 11,25 é a minha tensão mínima de entrada para que meu circuito funcione de forma satisfatória. Então, você pode perceber que você baixa a tensão e ele ainda mantém a mesma tensão nos LEDs. Por isso que esse circuito é muito útil em residências, onde a tensão pode variar em automóveis. Se você alimentasse os LEDs somente com o resistor, o que dá também, nós temos um vídeo, vou deixar aí na sugestão aqui que está aparecendo aí em cima para você, do vídeo que nós ensinamos a calcular o resistor ideal para cada LED, dá também, galera. Por exemplo, nós temos aqui, vamos colocar 3 LEDs em série. Olha só, você também pode ligar assim, utilizando o resistor e os LEDs em série normal. Para aprender a calcular o resistor, vídeo que eu deixei aí na sugestão. Imagina que você quer ligar 3 LEDs no teu carro, por algum motivo. Você tem a opção de calcular o resistor simples e colocar os 3 LEDs, ou de montar uma fonte simples também, somente com dois componentes aqui, basicamente, de corrente constante para alimentar esses LEDs. Com certeza, eu iria montar uma fonte de corrente constante. Por quê? Porque, primeiro, vai garantir o máximo brilho do LED e vai garantir que ele sempre receba a corrente ideal, independente de variações da tensão de entrada, conforme eu já citei. Então, eu montaria esse circuito em vez desse. Porque esse circuito, vamos só medir a corrente aqui, eu não calculei o resistor, tá? Só joguei o valor aproximado. Olha só, está circulando aqui 49 miliamperes e está com 7 volts em cima dos LEDs. Se nós aumentarmos a tensão, imagina que lá no teu carro estava com 12 volts, aí começou a carregar, aí você deu partida nele. Olha só o que vai acontecer. Olha o tanto que subiu a corrente que circula nos LEDs. Então, isso pode acabar causando a queima ou a perca da vida útil do LED. Então, sempre ligue teus LEDs, quando a tensão de entrada pode variar, em uma fonte de corrente constante. Outro detalhe, qual que é a forma de ligação, caso você queira fazer os LEDs em conjunto, correta? Em série ou em paralelo? Só lembrando, isso daqui é uma ligação em série e essa daqui é uma ligação em paralelo. Como que você deve ligar os LEDs? Qual que é a forma correta? A forma correta de ligar os LEDs, galera, é em série. Pelo seguinte motivo, na vida real, um LED, apesar de ser do mesmo fabricante e do mesmo lote, vai ter pequenas diferenças. Então, para funcionar lá de acordo com o fabricante, com, sei lá, 30 mAh, 26 mAh, um vai precisar de um pouquinho mais de tensão do que o outro. Um vai precisar de 3.1 volts, o outro 3.3 volts, o outro 3.2. Diferenças menores ainda podem aparecer. E quando você liga em paralelo, todos os LEDs receberão a mesma tensão. E aí que está o problema, já que mesmo sendo da mesma fábrica, do mesmo lote, eles têm diferenças, o LED que precisa, por exemplo, de 3.2 volts para funcionar e está ligado em menos, vai acabar fornecendo menos brilho. Então, você vai ter uma diferença de brilho entre os LEDs que estão ligados em paralelo. Sem contar que o LED que precisa de menos corrente, vai ter uma corrente muito maior, porque receberá uma tensão maior. Então, a forma correta de ligar os LEDs não é em paralelo, é em série. Porque dessa forma, a mesma corrente que passa em um LED, passa nos outros também. Assim, ele pode assumir tensões diferentes, que seria a ideal para o LED. Aí vamos admitir a seguinte situação problema. Você quer ligar 12 LEDs no teu carro. 12 LEDs, considerando que cada um vai consumir 3 volts, iriam precisar de 36 volts. Já que eu falei que era para ligar em série, né? E no carro nós não temos 36 volts. Então, como que você deve proceder para conseguir ligar os LEDs? Assim, galera. Dessa forma. Mantendo os LEDs em um arranjo em série. Nesse caso aqui, nós temos 3, de 3 em 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que nós não adicionamos mais um aqui nessa ligação em série? Porque daria 12 exato, né, Mar? Porque você não pode trabalhar com o valor exato da fonte de alimentação. Porque sempre tem que haver um resistor alimentando os LEDs para impedir que circule grandes correntes no LED, porque irá ter pequenas variações na entrada. Então nós colocamos 3 LEDs, o que eles vão consumir aproximadamente 3 volts cada um, o que vai dar 9 volts. E colocamos um resistor limitador de corrente. Dessa forma você consegue ligar quantos LEDs você quiser. Aqui está montado o nosso lindo circuito na prática, que funciona lindamente. A única coisa que foi adicionada aqui na entrada foi um capacitorzinho de 0.1 microfarad por 100 volts de poliéster. Circuito bem resumido e que funciona muito bem. Para que a gente consiga observar as tensões e as correntes, eu vou colocar os multímetros. Nosso circuito está alimentado nesse momento com 23 volts. Eu vou pôr aqui 28, melhor, eu vou pôr 32, para a gente ter o ganho máximo possível. Percebam que eu acabei de alterar a tensão de 23 para 32 e o nosso LED não queimou. Esse multímetro mostra a tensão do LED e essa é a corrente que está circulando pelo LED, ou seja, a corrente na saída do regulador. Eu fiz uma conta para 50 miliamperes, deu um resistor de 50 ohms. Aqui eu coloquei um resistor de 51 ohms, que era o que eu tinha aqui no momento. Vocês podem observar que a corrente que circula é de 23.9 amperes, ou seja, muito próximo. Como eu tinha comentado com vocês, na indústria, o pessoal só projeta uma fonte como essa para ligar uma certa gama de LEDs e pronto. Não precisa projetar várias fontes, uma para cada lâmpada. Então nós temos aqui uma lâmpada com LED, eu vou acrescentar mais LEDs agora. Pode ser enquanto está ligada, não tem problema, o funcionamento dela é super rápido. Estou colocando todos em série, obviamente, que nós vimos que é a forma correta de alimentar os LEDs e basta eu ligar aqui. Corrente que circula pelos LEDs, 23.3 miliamperes. A tensão teve que subir para poder alimentar todos os LEDs. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante. Lembra que eu falei da diferença entre a fabricação dos LEDs? Esses LEDs são do mesmo fabricante e do mesmo lote. Vou mostrar a tensão no primeiro LED. Aqui estava mostrando a tensão total da saída. Aqui, a tensão no primeiro LED, 3,096 volts. Vamos ver a tensão no segundo LED, 3,075. Vamos ver a tensão no terceiro LED, 3,150. A tensão no quarto LED, 3,124. Então, estão vendo que apesar dos LEDs serem do mesmo fabricante e do mesmo lote, eles têm características diferentes. Ou seja, para ter 22 miliamperes, quase 23 aqui em cada LED, é necessário uma tensão diferente. Se você ligasse em paralelo, eles teriam a mesma tensão e logo um LED funcionaria com pouco mais de brilho do que o outro. Como nós estamos ligando em série, a corrente é a mesma e a tensão é diferente para cada LED. Uma grande vantagem desse tipo de circuito também é que nós podemos ligar LEDs de cores diferentes. E por que a cor diferente? Por causa da tensão, né? Se eu pegar aqui no meio desses azuis e quiser ligar um vermelho de 2 volts... Ô, Marlon, mas espera aí. Os azuis não são de 3 volts? Se eu ligar um de 2, não vai ter problema? Não, porque a corrente dele é a mesma. Logo, ele vai consumir só a tensão necessária. Eu vou tirar aqui e vou ligar o vermelho. Percebam, vou medir agora essa tensão do último azul aqui, deste azul, 3.162. E agora vou medir a tensão no LED vermelho, 2.2, 2.3 volts. E a corrente que circula nele é a mesma para todo circuito. Com relação à potência do nosso resistor RS aqui, né? Que lá no Proteus estava como R5. A tensão que fica sempre em cima dele é de 1.25 volts. E a corrente que circula nele é a corrente que você projetou. A corrente máxima que esse nosso regulador pode fornecer é de 1.5 amperes. Para calcular a potência desse resistor, é a tensão pela corrente que passa nele. A tensão você sabe que é sempre 1.25. Qual que é a corrente? Vai depender do seu projeto. No meu caso é 23.7 sempre. Mas vamos supor que seja a máxima corrente, que você vai usar 1.5 amperes. Multiplica, então, 1.25 por 1.5. Então, a potência máxima que você iria precisar para esse circuito seria um resistor de 2 watts. Eu estou utilizando de 1.25 porque a minha corrente é de 23.7 amperes somente. E o legal, você pode adicionar vários LEDs. E a tensão em cima desse resistor não vai mudar. Logo, esse resistor pode ser usado para alimentar vários LEDs. Porque quem vai aguentar a carga é o regulador. Bom, é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Ficou faltando alguma coisa? Deixem nos comentários que eu gravo um vídeo complementar. Eu respondo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Low. E até o próximo vídeo com mais um 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 vídeo E aí